Novo refil do McDonald's Vocês vão poder repetir seus reflis favoritos Ou sanduíches favoritos e quem sabe Eu não sei, quem sabe me deixar em paz Isso seria irado Hum? Vocês acham que rola? Eu amo, mas... Vocês não ajudam, né? Antes do vídeo começar, eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês Por algum acaso, você já ouviu por aí aquela frase A internet é o futuro Eu já ouvi várias vezes Inclusive, antes de eu trabalhar na internet E esse foi um dos motivos de eu ingressar a minha jornada aqui Até porque eu já comecei velho no YouTube Eu tinha 28 anos quando criei o meu canal E hoje com 34 eu sou um cara muito grato pela internet Pelo fato de estar bem estabilizado financeiramente E hoje eu tenho tudo o que eu quero Uma casa confortável, uma BMW, um iPhone 15 e inúmeras outras coisas Mas você sabia que grande parte de tudo isso que eu conquistei Não vieram diretamente do YouTube? Todo mundo acha que essa grana toda a gente ganha só aqui da plataforma Mas não Eu ganho e já ganhei muito dinheiro com marketing digital Um método muito simples que eu consigo executar utilizando apenas o meu celular Ah, Serginho, mas você é youtuber Para você é fácil trabalhar com esse tipo de coisa? Claro que não galera Existem inscritos e seguidores aqui do meu canal que entraram para esse método E já estão fazendo rendas aí de 2, 3, 4 mil reais Até comprando carro Então se você tem interesse em trabalhar com marketing digital Clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado E fala com o meu mentor Tom Dimas Ele vai explicar tudo o que você precisa fazer para ingressar nesse método Então se você se interessou vai lá sem compromisso Vê se você gosta desse método, se funciona para você E aí você já começa a traçar novos planos para o seu futuro já em 2024 E lembrando mais uma vez A internet é o futuro Fala galera, beleza? É, meus amigos Muito provavelmente vocês já estão sabendo aí de toda essa polêmica envolvendo Todo Mundo Odeia o Chris Por conta aí do Greg ter postado uma foto com a camisa ali Dizendo que ele é ídolo no Brasil, famoso no Brasil Isso viralizou para caramba E o brasileiro aproveitou aí para fazer meio que uma vingancinha com o Tyler James Williams Que é o ator do Todo Mundo Odeia o Chris lá que faz o Chris Porque o cara simplesmente não gosta de brasileiro O cara, sabe, ele não sei o que acontece na cabeça dele Ele é um cara que sempre quis ser famoso, mas não quer ser famoso no Brasil É bizarro demais E hoje eu vou tentar entender com vocês aqui Alguns momentos em que o Chris falou a respeito do Brasil E o porquê que o brasileiro agarrou tanto ódio dele assim Foram inúmeros episódios que ele falou da gente aqui E já vou adiantar que eu acho isso de uma ingratidão gigantesca Ah, Serginho, mas deve ser chato você postar uma foto com o seu cachorro, com a sua mãe E ter só comentário de zoeira Mano, essa é a internet, essa é a vida de famoso Pra mim não tem uma justificativa dele não gostar isso Ele tem que entender o lugar dele, ele é uma pessoa famosa Vai no perfil, sei lá, do Justin Bieber E vê lá a galera só comentando sobre as músicas dele Sobre a vida pessoal dele, né Se ele tá casado, se ele não tá casado, se ele tá com depressão Gente metendo hate e inúmeras outras coisas E não precisa nem ir muito longe pra isso galera Se você for no perfil, sei lá, de alguém famoso aqui no Brasil Por exemplo, a Virgínia Vai ter um monte de gente lá nos comentários Zoando a base dela Zoando o rap do Zé Felipe Zoando inúmeras outras coisas Muita gente criticando a forma com que ela cria os seus filhos Criticando o corpo dela E inúmeras outras coisas desagradáveis que a internet proporciona aí em 2024 Não precisa ser nenhum expert internet pra saber que essas coisas rolam E sempre vão rolar Deveria ser controlado? Deveria Mas a internet já saiu do controle há muito tempo E infelizmente você tem que aprender a se adequar com tudo isso Saber tirar algum proveito O lado bom dessa história Só que hoje eu vou relembrar que alguns momentos Até ano passado aí em que o Tyler James Williams Participou de alguns programas aí e falou do Brasil, né Mais precisamente falou mal do brasileiro Um deles foi no programa The Rich Hazen Show Que é uma espécie de The Noite americano lá Tipo um Joe Soares, alguma coisa assim Lá nos Estados Unidos existem vários programas nesse formato E o Tyler James Williams foi lá participar Se liga só E aí 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 Um E aí E aí E aí E aí Gente E aí um pouco demais. Mas é o preço da fama, né, meus amigos? Pense o quanto de dinheiro esse tamanho de engajamento podia trazer pra ele se ele soubesse aproveitar. Vindo pro Brasil, divulgando marcas brasileiras aqui, sabe? Porque, né, as pessoas iriam ver produtos aqui, é o público brasileiro. Ele poderia ter saído dessa zona de conforto dele. Parece que o cara quer ficar só lá nos Estados Unidos, lá no bairro em que ele cresceu. O cara não quer desbravar o mundo. Tem blogueira que faz muito menos do que isso no Brasil e ganha, tipo, 400, 500 mil reais por stories. Se o cara viesse fazer publicidades aqui no Brasil, sabe? Tipo, sei lá, vou passar férias, ou vou morar por um tempo no Brasil aqui, vou fazer umas publis, vou fazer stories. O cara com certeza juntaria alguns milhões aí só com o publis. Inclusive, o Greg está prestes a fazer isso, porque ele vai vir participar aí do The Noite, também vai vir participar aí de um evento anime, acho, ou geek, alguma coisa assim, no Nordeste. Já confirmou presença, inclusive. E ele tá pegando essa onda aí do brasileiro e tá sabendo surfar no hype, ganhar dinheiro. Coisa que o Tyler James Williams não conseguiu fazer, só pra bancar uma pose de marrento. Ah, é porque eu não gosto de comentário, eu sou em português. Ah, vá a merda, puta que eu pariu. E uma parada engraçada que aconteceu aí nessa entrevista na época, é que o apresentador pediu pra ele tirar uma foto ali, né, e postar dos dois juntos no Instagram, pra ver como a galera reagiria ao vivo. Tipo, ah, vou postar aqui uma parada no Instagram, vamos ver os comentários, né, só vai ter brasileiro. E realmente lá só tinha brasileiro lá, falando que se o cara era o pai do Greg. Cara, bizarro, mano. O brasileiro é muito ruê-ruê, tá ligado? O BR é muito zoeiro, mano. Se liga a selfie. Can we try this out right now? We could totally try this. I guarantee you. Do you have your phone on you right now? Yes, I do. Okay, so let's do. Let's take a selfie, alright, and then you'll post it and then suddenly Portuguese is gonna come back. Somebody should just watch all the Portuguese. Watch all? Just watch. Like, by the time the interview's over, it'll be a thousand comments. Okay, here we go. There we go. There we go. Nice picture. There we go. Alright, so you'll post that. And he's gonna post that right now, and they're gonna watch. So, you're gonna, how many likes you're gonna get on this whole thing from Brazil? It's gonna be thousands, but it's the comments that we gotta watch. Okay. Yeah. I like this. What's the Portuguese update over there at the Chris Command Center? Do we have it right now? Do we got it right now? It's flowing in. We have Brockman's phone here on the page. It's just live updating with multiple comments in Portuguese. I went to it on my... There are already thousands on there. What is going on? I don't know. Look at that. I don't, look. Here's one that says lots of Portuguese, yo. So much Portuguese. And listen, I love Brazil. You guys are wonderful. It's great. Paidu, Paidu, Greg. I don't know, man. I just don't know. It's so confusing. You could have just cursed in Portuguese. I'd be careful. You might have just cursed. When I first came to the page on the web browser, it said, this page is in Portuguese. Would you like to translate it? I don't know what's going on. It's so confusing. Don't you have... Can't you figure this out? We actually called Instagram. Instagram, I was like, hey, are these bots? Are these people spamming it? They were like, no, each one is an actual person. And apparently it's something they do in Brazil. Where they decide, here's the person that we're going to either mess with or really enjoy. I can't tell which one it is. And we're all going to post the same comment over and over again and Portuguese. Nossa, galera, o Pago é doido demais, né? O brasileiro não tem jeito. Quando ele gosta de uma parada, ele... Como é que eu posso dizer? Quando ele tem um ídolo, ele é maçante. Ele vai atrás mesmo. Ele gosta de acompanhar. Diferente de muitas outras culturas no mundo, né? Tem países que as pessoas são fechadas. Não gostam muito desse contato, dessa aproximação. E o brasileiro tá no sangue. É ser fervoroso mesmo, sabe? É essa coisa de tá o tempo inteiro na brincadeira. Por isso que falam que o brasileiro é o povo mais feliz do mundo. Porque independente de todas as dificuldades que nós passamos aqui, a gente ainda passa 90% dos nossos dias fazendo piada, dando risada. E aparentemente, o que é uma parada muito legal pra muitos artistas, pro Tyler James Williams, é uma parada incômoda. E eu não preciso nem ir muito longe pra falar que isso aí é uma real. O Vincent Martella aí, né? Que faz o Greg, é a prova disso. O cara abraçou o povo brasileiro, e o povo brasileiro abraçou ele. Também tem o Terry Crews, que fez o Julius, né? O pai do Chris na série, que vive falando que ama o Brasil aqui. O cara adora o Brasil. Terry Crews apareceu em um episódio do Caceta e Planeta. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram quando o Terry Crews apareceu no Caceta e Planeta? Eu lembro. E como ele também tem esse lado muito zoeiro, assim como o brasileiro, na época que ele fazia propagandas pra World Spice, aquele desodorante lá com aroma de lenha, tá ligado? Teve uma época que o Old Spice investiu pesado nas propagandas aqui no Brasil. E uma dessas propagandas era justamente com o Terry Crews. Foi algo muito legal. Eu lembro que todo mundo comentava dessa propaganda. Fez um sucesso gigantesco. E é esse tipo de publicidade e esse tipo de engajamento que eu falo que o Tyler podia aproveitar. Mas o cara simplesmente quer bancar uma renda. Também tem o exemplo da Tichina Arnold, que é a atriz que fez a Rochelle. Ou seja, a mãe do Chris. Ela disse que já veio várias vezes aqui pro Brasil porque ela é uma celebridade aqui. Ela se sente o máximo. Ela gosta disso. Quando ela vem aqui, o negócio é fervoroso. Se liga numa entrevista que ela deu. Você descobriu que você tem uma base gigantesca fan base em outro país. O que é isso? Brasil! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu comecei a ter muitas tweets no meu social media e no meu Instagram account. Em português. Eu falei, o que é? O que é? O que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Quando eu fui para o Brasil. Mas eles me disseram que eu era uma das onlyas positivas Black, female, dark-skinned images Oh! Em Brasil. Porque... É, isso é great. É! 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 Então, sinceramente, eu não entendo esse lado do Tyler James Williams odiar tanto brasileiro. Sinceramente, parece um preconceito, tá ligado? Ele não gosta porque não gosta. Só isso. E isso ainda foi alimentado por conta de uma publicidade que ele fez lá nos Estados Unidos. O que, Serginho? Ele fez publi sobre brasileiro lá nos Estados Unidos? Você não estava falando que o cara precisava aproveitar disso? Sim, mas eu achei a propaganda um tanto quanto sem noção. Porque era uma propaganda falando de brasileiro, do público brasileiro, lá para os Estados Unidos, tá ligado? E mais precisamente, essa publi aí foi do McDonald's, eu acho. Era uma propaganda meio que a respeito do refil de refrigerante. Para você poder ficar lá e pegando refrigerante, e pegando de novo, e pegando de novo. Assim como os brasileiros ficam comentando, e comentando, e comentando de novo, lá nas postagens do Tyler James Williams. Eu, sinceramente, achei uma propaganda bem engraçada. Teria feito bastante sucesso aqui no Brasil. Isso se ele não tratasse os brasileiros mal. Se ele fosse um cara que abraça a causa, tá ligado? Dessa forma, me soou um tanto quanto hipócrita da parte dele. Porque fala mal dos brasileiros, mas na hora de ganhar o dinheiro com publicidade, utilizando os brasileiros, ah, aí rolou, né? Fala aí, Brasil, eu sou o Tyler James Williams, mas eu acho que vocês... Já me conhecem, né? Olha, eu sei que não importa o que eu poste, vocês estão sempre lá comentando as mesmas coisas de novo, e 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 de novo, né? Toda hora vocês fazem isso. Mas, já que vocês adoram repetições, eu tenho uma novidade que vale a pena repetir. Novo refil no McDonald's. Vocês vão poder repetir seus reflis favoritos, ou uns sanduíches favoritos, e quem sabe, eu não sei, quem sabe me deixar em paz. Isso seria irado. Vocês acham que rola? Eu amo, mas... Vocês não ajudam, né? Vocês nem ouviram, continuam. Nem adianta pedir, não param nunca. Quatro anos fazendo isso, quatro anos direto, todo dia. Quer saber, se muda logo pra minha casa, por que não? A gente é tipo família. Eu não aguento mais, galera. Pra mim chega, certo? Já deu. Mas parece que o Tyler não quer esse tipo de proximidade, e ninguém sabe o porquê. O que nos resta é abraçar quem gosta da gente, que é o Vincent Martella, o Greg, a Tichina Arnold, que é a Rochelle, o Terry Crews, que é o Julius, e quem mais quiser nos abraçar. Eu não sei, mas eu acho que com todo esse sucesso que o Vincent Martella vem fazendo aí, deve ter despertado uma dor de cotovelo aí no Tyler. Ah, isso com certeza deve ter acontecido. E eu acho isso muito foda da parte do ator aí, do Greg, mostrar pro Tyler que o povo brasileiro é um povo muito legal, muito bacana, e que se você souber lidar com essa zoeira, que às vezes é um pouco exagerada mesmo, você pode tirar bom proveito, né? Bons frutos, muito carinho e principalmente muito dinheiro. Mas e você? Qual é a sua opinião a respeito disso? Você acha que o Tyler James Williams aí tá certo? Que é um saco ficar aguentando um monte de comentário nas suas fotos? Ou você acha que ele devia relevar isso aí, fazer que nem o Vincent Martella, aproveitar aí a onda, né? Ganhar a grana com isso? Deixa aí nos comentários, vamos dialogar a respeito disso. Beleza, galera? O vídeo de hoje é esse, eu vou ficando por aqui, valeu, falou. Rochete! 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 They're gonna love that. Oh, meu Deus! We love you, Brazil! Look at it, it's smoking hot! Mua! Mua! I just wanted Brazil to see y'all, see Terry Crews real quick. I know y'all love him. But you love me more. We don't have to go together. I love it! We don't have to go together.